Amigos do Portal J124 Horas, bom dia, amanhã do dia 1º de Março, uma terça-feira, terça-feira de Carnaval. Quem te viu, quem te viu, né rapaz? A essa altura do campeonato eu mei muito de folia, há tempos atrás, todo mundo alegre, outros de ressaca, curtindo, os comerciantes felizes com as suas feiras, porque muito ou pouco, mas sempre tiravam o seu sustento. Mas agora a realidade é outra, além dos problemas que nós já sabemos, que é a questão da pandemia, tem esse problema aí de uma semana para cá, que é a questão da guerra. E a gente tem visto nos grupos de WhatsApp brincadeiras com essa situação. As pessoas mandando postagem de humor, falando sobre a guerra na Ucrânia, e eu, gente, eu não vejo graça nenhuma nesse tipo de humor. Eu gosto de piadas, inclusive de contar piadas. Quem me conhece sabe que de vez por outra eu saio com uma piadazinha. Mas o caso da Ucrânia, eu não vejo motivo algum para fazer humor. Porque lá não é um talvez, é uma certeza. Se nós aqui, nesse lado do mundo, estamos em risco, porque é uma guerra mundial, lá não existe risco, já existe a morte mesmo. Tem pessoas morrendo, tem brasileiros lá, apavorados, e familiares desses brasileiros aqui também. E os próprios moradores da cidade, os habitantes, os que lá nasceram, são irmãos nossos. Em Cristo todos somos irmãos. Então, não tem motivo nenhum essa graça. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, peço até aos amigos que compartilharam algum, que mandaram algum, que pensem bem sobre o que estão fazendo. Pensem bem. A morte não é em guerra. Toda morte é triste, mas em situação de guerra é uma situação apavorante. Entendeu? Antes da morte, vem a expectativa dela, o temor. Então, são coisas que se você já viu algum filme, você faz uma ideia do temor que passa. A diferença é que no filme é tudo combinado, no final está tudo bem. E na vida real, é só tragédia. Então, vamos ver se há alguma maneira nesses compartilhamentos, nessas brincadeiras. Tem graça, porque brincar de guerra não tem graça. Não é para se apavorar, uma coisa é preocupar, outra coisa é apavorar. O apavoramento já é um problema, a preocupação não. Mas, não vamos confundir as coisas. Eu tenho recebido aí, tenho visto em alguns grupos e fico triste com cada um que eu vejo. E peço às pessoas que manerem nesse tipo de brincadeira, que essa é o tipo de brincadeira sem graça. Não se pode, é brincadeira com desgraça, não tem graça. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe todos nós. Portal J.C. 24 horas com você.